Vou fazer um caldinho de peixe, aqui eu cozinhei a batata, o peixe eu já desfiei, vou levar a batata no liquidificador para bater. A batata já foi cozida e agora eu vou bater ela, vou pôr um pouquinho de água para isso, para a gente colocar no nosso caldo. E agora eu vou triturar a batata, o nosso peixe já foi cozido e desfiado, agora eu vou levar a panela no fogo e juntar ele e a batata, colocar os temperos para nós fazer o nosso caldinho de peixe. Aí a gente deixa cozinhar bem, para depois a gente comer. Então vou juntar aqui todos os ingredientes e levar no fogo. Levei a panela no fogo, coloquei um pouquinho de óleo. Eu tenho um pouquinho de óleo, vou deixar dar uma fritadinha. Juntei a cebola fritada. Juntei o peixe, vou dar uma refogadinha no liquidificador. Juntei a batata já batida. Colocar um pouco de molho de tomate com o manjericão. Pimenta do rene. Ajustei o sal. Pimentinha verde. Um fio de azeite. Coloquei alecrim, salsa e coentro. Agora eu vou deixar cozinhar com o fogo baixo. Meio vidro de leite de coco. Esse caldinho pessoal, muito bom para esse tempo frio, né? Você fazer esse caldinho, você tomar à noite. É muito bom. É gostoso, é forte, quentinho, né? Então é muito bom. Então vamos deixar ele aqui capaz de cozinhar. Dar uma engrossadinha, né? Para a gente poder saborear. Aqui pessoal, o nosso caldo já está pronto. Eu vou acrescentar um pouquinho de creme de leite, mas esse é opcional. Então para isso eu vou desligar o fogo. Já está pronto. Então eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. Aí você coloca só se você quiser. Esse é opcional. E vou colocar também uma cebolinha. A cebolinha também você pode colocar no seu... Na hora de você servir, né? No seu prato. Então eu vou colocar aqui na panela mesmo. Tá pronto, vou dar só uma misturadinha e bora comer, pessoal. Tá prontinho, pessoal. Então agora, bora comer, né? Tá prontinho.